Fala meu amigo, fala minha amiga, acabou de atualizar o BID durante o dia aí, já tem algumas peças que já estão atualizadas aqui no BID que já vão poder enfrentar o Bahia amanhã pela Copa do Nordeste, eu vou deixar vocês atualizados aqui até o momento dia 19 do 3 às 5h22, eu vou passar toda a atualização dos jogadores para vocês que vão poder enfrentar amanhã o Bahia mas antes de passar qualquer coisa, eu quero pedir para você, se inscreve aqui no canal, eu estou trazendo informações diárias a todo momento do Esporte Recife então se você não está inscrito aqui, está perdendo tudo, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá like para o YouTube entender que você está gostando desse conteúdo aí ele vai fazendo com que o canal seja cansado com outras pessoas, então dá essa moral para mim aqui, ativa tudo isso e vamos falar dos jogadores que estão atualizados no BID do Esporte Recife Vamos lá, até esse exato momento que eu estou gravando o vídeo, dia 19 de março às 5h23, os jogadores que saíram no BID que estão atualizados é o seguinte primeiro é o Toró, está atualizado no BID, já está tudo ok, o segundo é o Júnior Tavares, esse jogador também acabou de sair do BID, está ok o terceiro é o Neilton, ele está no BID, porém ele não vai enfrentar o Bahia, daqui a pouco eu explico para vocês o porquê o quarto jogador que saiu no BID é o Dalberto, ele já está regularizado para jogar amanhã o quinto jogador que saiu no BID é o Betinho, ele já está atualizado, já está disponível para jogar amanhã, inclusive vai jogar amanhã e o sexto jogador que saiu no BID, mas aí ele já estava regularizado, só que aí saiu porque aumentou o seu contrato é o Mikael uma excelente notícia para o esporte, o Mikael renovou o contrato com o esporte até o final de 2023 teve um aumento salarial e teve aí um novo contrato, então ele agora se estende o vínculo com o esporte até o final de 2023 mas vamos falar sobre esse jogo de amanhã do Bahia, a gente já falou inclusive no primeiro vídeo, vou deixar até aqui no card falando sobre as possíveis coisas que podem acontecer amanhã entre Bahia e esporte mas o que é que traz benefícios aos jogadores? Traz muito benefício, por quê? provavelmente ainda hoje o Maidana sai no BID atualizado e muita gente perguntando sobre o Thiago Neves o Thiago Neves não joga amanhã porque ele está fora de forma, ele já estava no BID, porém como ele estava com a Covid-19 acabou que ele ficou afastado para poder se recuperar, agora que ele se recuperou está trabalhando a sua condição física para voltar a jogar então o Thiago Neves, ele não joga amanhã, então o que é que pode acontecer na realidade? com esses jogadores que estão aí já no BID, o Dalberto pode entrar amanhã e provavelmente vai entrar como titular jogando mais ou menos ali como um ponta, o Toró também vai entrar jogando como um outro ponta o Júnior Tavares volta para a posição no lugar do Sander, né? e o Neilton, ele não viajou por questões de condição física, então assim como o Thiago Neves, ele também não enfrenta o Bahia amanhã vai ficar trabalhando o seu condicionamento físico para que ele possa entrar em campo também o mais rápido possível mas o Sport ganha demais com isso porque vai ter um zagueiro de qualidade que é o Maidana vai ter um bom lateral esquerdo que é o Júnior Tavares, vai ter o Betinho voltando a jogar no time titular como volante vai ter o Dalberto que é muito questionado, mas com certeza vai fazer um jogo muito melhor do que os meninos da base que não devem ser esquecidos, devem participar sim desse jogo, assim como todo o campeonato da Copa do Nordeste e Pernambucano é importante que o Jair não esqueça esses jogadores, continue dando minutagem de campo para eles então o Sport, ele vai melhorar muito a sua qualidade técnica diante de um aniversário que é muito forte, que é o Bahia então esses jogadores são os jogadores que até o momento estão no BID, então até as 19 horas de hoje vai atualizar esse BID ainda, provavelmente ainda com a entrada do Iago Maidana que inclusive via jogo está com o elenco para enfrentar o Bahia amanhã mas eu quero saber a tua opinião, se você gostou dessas informações aí se você não está vendo nada aqui é porque não está inscrito, então se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo ativa o sininho para receber sempre notificações de vídeos novos muita gente não assina o sininho, então não recebe a notificação ativa o sininho e dá like para fortalecer o canal e assim que tiver outra informação, a gente volta com esse plantão aqui trazendo mais um novo vídeo com mais uma nova informação para vocês lembrando que amanhã, às 3 horas, tem pós-jogo de Bahia Esporte aqui no canal com a participação do repórter esportivo Rodrigo Zovica então vai ser muito massa, fica ligado que amanhã, antes do jogo, 3 horas da tarde até mais ou menos ali 5 minutos para iniciar o jogo, tem pré-jogo de Bahia Esporte até a próxima, tchau tchau tchau